E aí galerinha, boa noite, beleza, espero que estejam me ouvindo bem, esse é o microfone O microfone legal que eu peguei com o giraba mal toca, giraba louco, com o giraba louco E tem mais ou menos uma semana já que eu peguei com ele, mas só estou usando hoje a primeira vez, acredito Vamos lá Estamos hoje com a câmera no peito Ficou um ângulo bem legal Não, não é ou não é? Acho que é Oito e quarenta da noite Boa noite, boa noite a todos Hoje é terça-feira Dez Dia dez é foda Não gosto do dia dez, é muita conta Mas tá bom, graças a Deus estamos pagando Dia dez de fevereiro De dois mil é quinze, é Vamos lá, vamos pôr Repetindo né, o microfone que o giraba louco vende Quem aí estiver precisando aí, é um microfone bem legal, ele não precisa de adaptador, ele serve para todos os motores que o giraba louco vende Ela está robar porлавrant, ela não precisa de adaptador, é uma importância aí que o giraba louco vende Já montou, nós, fiz uma sepção aí eu pôr Uma acima quente de afrontamento, ele é um microfone bem legal Que 900 euro Enfants e nada Não sei Heel Porque serve também para botar outro Pra fazer, eu vim fazer um teste mesmo com ele Mais novo Coloquei ele pra fora aqui, ó E ele vem preguiçido, parece que você não está Sabe, tem um... Fica muito... Fica muito bem Tem um negocinho pra entender Tem uma profissão bem legal E ele é o que a gente fundiu inteiro Tem muita de adaptador Entendeu? Não, eu gostei Eu gostei É o alto Né? Né? Ficicamente o que ele é, nós Ele é o que eu gostei É o que eu gostei É o que ele vai, né? Fica claro Talvez me apoie 200 Tipo, né? Tem 100% Repetindo mesmo Ele não está Dentro do Vamos lá Não está dentro do Do Capacito Do E Ah Maravilha Paranaboy! E aí 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 Bateu o pé, bateu Delícia Ah, danada gostosa Mas não faço isso Então eu não recomendo Por que que eu faço? Eu não sei por que que eu faço Meu Deus Meu Deus Deu 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 um boninho cabando aqui Deu um maluco aqui barbando, mano A tamanho da broia, esse maluco tem de corredor ao louco Baba, mano Tchau 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 Deu! Olha! A cheia é o emprestado! Olha! Acha, acha, acha! Pappu, acha! Pappu, acha, acha! Pappu! Pappu, tu não é o puedo, ah, ah, ah. Vamos lá, broquinho Ah, manilho da Brody Manilho, acho que ele é burdão Pegou três luta Mas deu pau, foi embora Deixou nós aqui, ó Mas ele não vale Mesmo ele Ele pegou burdão É mentira É, mano, raposo e savales não tem corredor de busão Só tem corredor aqui, ó De moto Mas depois de frente a Brody não vai dar Mas de fãzinha ia ser legal, hein Ia ser um pego legal Fãzinha, hein, brois A fãzinha não deixava barato também, não, mano Vê os vídeos aí do buildar de fãzinha Pode ver, desde o primeiro É nóis de fãzinha da Nara Olha que da hora, hein Blazer gigante Silverada Blaze Não sei seu nome é esse Sei que ela é estilo silverado e tipo blazer Gigante, muito grande, né Ai, 8h47 Deu calor Tô com o jacão Terça-feira É nóis de fãzinha É nóis de fãzinha Vai, cê, 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 cê Mão-fát... E aí 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 Dá pra brincar meu amigo Dá pra brincar com a danada não dá E aí E aí E aí E aí E aí Ai! Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Obrigado por tudo, obrigado pelo dia, obrigado por mais do dia, muito obrigado.